Vou dar um alô ai galera Então vamos lá Esse é o novo batista Ah batista Com o outro bitoneiro Aê, mano! O copo, o copo, cadê? Ele é o Baraná, o quebra-postos. Quebra-postos. Esse é o... Baratador. O famoso pegador da galera. Visturim. Vai encostei naquele negócio. Visturim. Visturim. Esse é o Petrus. Começou. Dá um close no boné novo dele. Da Riff. Falta o Duda. Falta o Duda. Falta o Duda. Falta o Duda. Veja o Duda. Vamos comer o Duda. Não pode, né? Esse daí é o famoso bomba. O gostosão da galera. Pega gorda. Para, para, para.